O PSD lançou oficialmente a candidatura à reeleição do prefeito de Piuí, doutor Paulo César Vaz, durante convenção partidária realizada no espaço Crede Alto de Conexões, nesse domingo, 28 de julho. José Serineu Silva, atual vice-prefeito, também foi confirmado como candidato à reeleição pelo PSB. O evento partidário contou com a participação de importantes figuras políticas. Entre os presentes destacaram-se os deputados federais Marcelo Álvaro Antônio e Emidinho Madeira. O que é bom precisa de continuar, manifestando todo o nosso apoio aqui ao doutor Paulo, também ao Serineu, aos pré-candidatos a vereadores, os vereadores que estão indo para a reeleição. E acho que é isso, essa soma de esforços é que vai fazer realmente que essa equipe que vai ser montada para os quatro anos possa se unir em torno do objetivo principal, que é fazer o melhor para a cidade de Piuí. É um dia muito importante. Tem muitos projetos caminhando aqui em Piuí que precisa ir avante, precisa ser concluído em benefício de Piuí e também desta região. E por isso é muito importante essa apreciação e nós dar de novo ao doutor Paulo um novo mandato. Para esses projetos não serem interrompidos, são bons projetos. E é por isso que eu estou aqui hoje para declarar todo apoio ao doutor Paulo e Serineu. O deputado estadual Cássio Soares, impossibilitado de comparecer, enviou uma mensagem em vídeo expressando o seu apoio ao doutor Paulo e Serineu. A convenção também foi marcada pela presença de vereadores e do secretariado municipal, que doutor Paulo destacou como peça fundamental de sua administração. Essas são as primeiras convenções realizadas em Piuí. Além dos partidos PSB e PSD, a candidatura à reeleição do doutor Paulo e Serineu conta com mais cinco partidos, PL, PP, Mobiliza, União Brasil e Avante, que vão compor a coligação Nosso Legado, Nosso Futuro. Hoje, de forma oficial, fundando aqui uma nova coligação que vai chamar Nosso Legado, Nosso Futuro, o que eu quero dizer para a população de Piuí é manter um ritmo de trabalho intenso. Estamos colocando novamente o nosso nome à disposição da população de Piuí. Se assim acreditar no nosso serviço, nós continuaremos trabalhando muito em prol da nossa população. Eu, o Serineu e os colegas vereadores que forem eleitos no dia 6 de outubro. Então, de antemão, eu quero contar com o apoio de todos, o apoio possível, né? E dizer que estou muito feliz por essa convenção linda, brilhante, organizada e muito respeitosa. E da minha parte, o que não irá faltar, que é o meu perfil, é respeito para com os nossos adversários, respeito para com a nossa população. E dizer, mais uma vez, que o que eu prometo é trabalho. Realmente é o momento que marca. Que foi uma união gigante, a que Piuí nunca teve isso antes. Essa quantidade de partidos, todo mundo imbuído. Eu tenho certeza que assim a gente for confiado o novo mandato para nós, nós vamos estar caminhando nessa mesma pegada, em nome de Jesus. Ao todo, foram lançados 60 pré-candidatos a vereadores para estas eleições. São 10 do PL, 10 do PP, 10 do Mobiliza, 10 do União Brasil, 10 do PSB e 10 do PSD. Após as convenções, os partidos têm até dia 15 de agosto para registrarem as candidaturas na Justiça Eleitoral. A partir do dia 16 de agosto, terão início as campanhas políticas rumo às eleições de 6 de outubro.